Também na 493, entre Pato Branco e Itapejara do Oeste, um capotamento foi registrado. Este aconteceu próximo da uma hora da manhã. O SAMU teria atendido a esta ocorrência. Não se tem mais informações acerca do estado de saúde das vítimas envolvidas neste acidente. O Verona sofreu diversas avarias, ficando de rodas para cima.